The Grizz, let's say it again. Aho, aho, let's. É, tá a sair. Você é que não fez nem bolada, fecha em inglês. Meu irmão, você viu que o Nicodino bateu o rabo, você é que o Grizz, let's say it again. Você é bolada, não consegue mais fazer. Quanto mais gastamos, mais ganhamos. Compramos um pot de store só pra passarmos. Dá champanhe a teus defunto e dizerem que o culo te amamos. São recomendações da metramo. São recomendações da metramo. O corrandeiro disse pra não mostrarmos. O corrandeiro disse pra não mostrarmos. São recomendações da metramo. São recomendações da metramo. O corrandeiro disse pra não mostrarmos. São recomendações da metramo. Chega la lamna, não é cerveja, como acordar. Onze nas costas, Mohamed Salah. Se eu tô fixe é porque os sionis me levam ao mar. Nunca que posso apanhar diabetes se ando com sal. Tá-se a pachar, tá-se a quengar. Isso é mostrar, nem parece. But I'm the man, Chelle Janfar. Tá-se a fuchar com a sangue de galinha, mas não há pena. Tá-se a gastar, todos os meus espíritos estão a engramar. Não vejo motivo pra fazer greve, então nunca vou manifestar. Não há necessidade de semana até entrar. Isso sem fazer exibição. Tá-se a comer nas escondidas, tipo é pensão. E tenho visão desde puto se puja um botão na mão. Sempre sou homem da noite, sou meio remédio da lua irmão. Mas pegamos muita mole e nem tweetamos. Compramos coisas e nem publicamos. Já aguentamos os dois sonhos e nem ferramos. Elas chupam o nosso pau, depois vão beijar os damos. Brinquem-se de os carros, nem postamos. Quanto mais gastamos, mais ganhamos. Compramos um bottle store só pra passarmos. Dá champanhe até os de fundo e dizerem que o culo te amamos. São recomendações da Metramo. São recomendações da Metramo. São recomendações da Metramo. São recomendações da Metramo. O curandeiro disse pra não mostrarmos. São recomendações da Metramo. Sangoma, assami, setimane. Um abaco, um beguete, uenzane. Um mostra o que dá já fazer. Show'em o que tu faz, keep it on the low. Uh, uh, keep it on the low. Nunca posta, nunca mostra when you on the road. Yeah, 50-50 with your girl, and we're sharing now. Uh, me and Kappa set in trance. Time to figure out, yeah. I'm the hot nigga, no talking about shmurder. Made me speed, just kill the beat. Talk about her, get away with murder. Uh. Ningang lo, yingang trela. Lucha na musli, ngam shela. Vega, she's so high like the Mozambican weather. São recomendações da Metramo. São recomendações da Metramo. O Crandino disse pra não mostrar-nos. O Crandino disse pra não mostrar-nos. What did you feel? Tchau, tchau.